Meu bebê completou dois anos e você disse pra mim, Andréia Frix, que até os dois anos não é pra dar açúcar ao bebê. E agora? Ele fez dois anos na festinha, eu vou encher meu bebê de brigadeiro? Ai meu Deus, essa pergunta não quer calar e na prática eu vejo famílias que acabam por fazer isso, quando na verdade não deveriam. Eu quero explicar pra vocês o seguinte, a gente falou em mil dias, até os dois anos o bebê tá nessa fase dos mil dias, mas se a gente for pensar de alguns pontos de vista, por exemplo, a formação completa do microbioma, dos micro-organismos que estão no corpo humano, isso acontece por volta de três anos, se a gente for pensar no desenvolvimento cerebral, ele é quase completo, é claro que isso continua por toda a vida, mas perto de quatro anos a criança tem o cérebro quase do tamanho da idade adulta, então até os quatro anos esse período do desenvolvimento cerebral é muito importante, enfim, é claro que a gente tá falando até os dois anos como um período que a gente tem que ser muito criterioso, mas quanto mais tempo a gente for criterioso é melhor. Os meus filhos, claro que eu tinha toda uma consciência da nutrição, meu marido que é médico também, super voltado pra alimentação saudável, então os meus filhos não tiveram contato com açúcar até os três anos, foi a nossa opção, e assim, é muito bom a gente ver o quanto isso dá frutos, não tem nenhum arrependimento, pelo contrário, mas eu costumo falar pros meus pacientes o seguinte, a criança fez dois anos, não é pra gente liberar geral, não é porque até os dois anos não era pra comer açúcar, que agora eu vou dar açúcar pra ela todos os dias, porque agora tá liberado, isso não existe, é um erro pensar assim, eu costumo dizer que o açúcar vai surgir um dia na vida da criança, querendo você ou não, porque ele vai ter um contato, ok, ele foi numa festa infantil, ele foi num evento, teve alguma coisa diferente, ele surgiu pontualmente, enquanto o seu bebê for pequenininho, tente segurar e retardar esse processo no máximo possível, se ele vem de uma alimentação extremamente saudável até os dois anos, desde a gestação, possivelmente ele nem faz questão de conhecer o açúcar, tem muitas famílias que a criança nem pede, e a família já vai lá e dá pra criança provar, como se fosse assim, você tava naquela quarentena dos dois anos, agora vamos ver o que é bom, mas não é esse o conceito que a gente tem que pôr na cabeça das crianças, se esse açúcar vai surgir em algum momento, ok, que a sua alimentação seja muito saudável, e que quando essa criança for maior, ela pode escolher, porque ela vai escolher o que ela come em muitos momentos da vida, então a gente deu toda uma base pra essa criança, de saúde, de alimentação, de nutrição, e aí ela vai pontualmente ter contato, eu desencorajo as famílias a introduzirem, por lixo, quando ela é vontade, o açúcar, os doces, essas guloseimas adocicadas, porque acho que de fato, quanto mais tarde acontecer isso, menos pior, menos risco dessa criança ficar dependente dessa vontade do doce, então não é pra na festa de dois anos fazer o contrário do que você fez durante esses dois anos, é pra você se manter focado, é pra você fazer pra eles bolinhos saudáveis, a gente tem tantas receitas, no meu curso online de lancheira saudável tem tanta receita de bolo, de panquequinha, de coisas que vocês podem mandar pra crianças a partir de um ano, e pra fazer em casa também, então acesse, se inscreva, aprenda no meu site, nas redes sociais, tem tanta coisa boa hoje, tente ao máximo continuar o máximo possível longe do açúcar, você, o seu bebê, na verdade é importante terminar falando isso, porque o açúcar faz mal pra todas as pessoas, então se a gente puder evitar ao máximo, a gente vai evitar no nosso dia a dia, e a ideia desse vídeo é, não caiam na tentação de depois de dois anos fazer o contrário de tudo que vocês fizeram, mantenham-se firmes, e vão escolher pontualmente, um momento, ou quando consumir, ou quando realmente foi inevitável, que vai acontecer de uma forma tranquila, natural, sem estresse, e segue a vida saudável de sempre. Compartilha esse vídeo, deixe seu like, toda semana tem vídeo novo no canal, chama a galera pra se inscrever, e vamos juntos fazer a diferença nessa geração. A galera pra se inscrever, e vamos lá.